Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de brócolis com bacon Aqui eu já coloquei o bacon para ir fritando, vou deixar ele dourar bem Para fazer essa receita eu usei esse tanto de brócolis, um prato bem cheio Duas colheres de sopa de cebola e vou ralar esses dois alhos Agora o bacon já ficou bem douradinho, vou colocar o alho, as duas colheres de sopa de cebola Uma colherzinha de chá de sal e vou deixar dourar mais um pouco para pegar todo o sabor do bacon na cebola e no alho O bacon que eu estou usando ele não tem muita gordura Então ele vai ficar uma delícia esse brócolis com bacon Agora vou misturar bem e vou colocar o brócolis Deixa nos comentários o que vocês estão achando da receitinha Eu vou gostar de ler todas elas, tá bom? Agora vou mexer um pouco, vou acrescentar um pouco mais de meio copo de água Vou tampar e deixar cozinhar um pouco Aqui ele já cozinhou, ficou um pouquinho de água no fundo da panela Agora eu vou experimentar para ver se está bom de sal O meu já está bom, vou tampar e deixar secar toda a água Secou toda a água, já coloquei em um prato Daí eu cozinhei dois ovos e fiz como decoração Agora eu só vou colocar o azeite por cima Pessoal, deixa seu joinha, se inscreve no canal Compartilhe essa receitinha que é bem gostosa, tá bom? Deus que abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui E até a próxima receitinha Tchau!